Salve, salve família! Beleza com vocês? Vocês já ouviram falar sobre o novo teclado mecânico sem fio da Logitech, o PopCase? Não? Este é um teclado de alta qualidade que pode melhorar a sua experiência de digitação e tornar o seu trabalho ou lazer muito mais divertido. Uma das melhores coisas sobre este teclado é a sua conectividade sem fio. Isso significa que você pode se mover livremente e conectar facilmente o seu teclado a diferentes dispositivos como laptops, tablets e smartphones. Além disso, ele é compatível com Windows, Mac iOS, iOS e Android. Mas isso não é tudo. O teclado PopCase da Logitech também vem com teclas emoji personalizáveis, o que significa que você pode escolher personalizar o seu próprio emoji e tornar a sua comunicação ainda mais divertida e única. Isso é ótimo para aqueles que gostam de enviar mensagens cheias de emoções e que querem se expressar de maneiras mais criativas. Além disso, o teclado é mecânico, o que significa que você terá uma experiência de digitação muito mais satisfatória e precisa. As teclas são duráveis e oferecem uma resposta tátil muito agradável, o que pode ajudar a melhorar a sua produtividade e eficiência com o Switch Brawl. Por fim, o teclado mecânico sem fio Logitech e PopCase é muito fácil de usar e configurar. Ele vem com um manual de instruções claro e preciso, e você pode personalizar as teclas emoji e outras configurações facilmente usando o software Logitech Options. Então, se você está procurando um teclado de alta qualidade e com recursos divertidos e personalizáveis, o teclado mecânico sem fio Logitech PopCase é a escolha perfeita para você. Adquira já o seu e aproveite uma experiência de digitação incrível. Esse e outros produtos da Logitech você encontra em nosso site login.com.br e em todas as nossas lojas.